Fala pessoal, eu sou a Tayla da Colby e tô aqui com a Patrícia de novo, gente. Eu adoro vir aqui nesse lugar, me sinto muito em casa, viu, aqui. E eu tô adorando porque eu tô aprendendo tudo e mais um pouco. Então bora, mostra pra gente a tua casa sobre rodas. Bora! A nossa cabine. Aqui, ó, tá todo o painel de controle do motorhome. Pegou a estrada, agora eu vou te indicar, Pat, os produtos pra você ter no motorhome. Pra você levar com você. A malinha do meu motorhome. Então essas são algumas das revisões que dá pra você fazer com os nossos produtos aqui que você já tem, tá?